Você entra ali, tipo assim, que que está por vir aqui? Será que o que que eu vou ter que fazer? Será que vai vir pergunta? Vou entrar vendada? A gente fica um pouco meio que na curiosidade. E aí quando você dá de cara ali com o painel do túnel, vem as informações. Eu cheguei no túnel e aí tiveram algumas perguntas e eu precisava responder. E aí se ele desse like ou dislike, aparecia pra mim. Minha última paixão foi algo muito edificante. Sou grato pela pessoa da qual que eu me tornei através dessa paixão. Porém, vida que segue e foi algo que edificou muito o meu crescimento pessoal. Parte do corpo que mais me atrai, eu acho que são os olhos e o sorriso, assim. Eu acho que um olhar marcante, assim, que comunica, que conecta, é bem importante. No dia seguinte eu ligo. Eu sou aquele tipo de pessoa do qual que... Se eu tive uma troca legal com a pessoa, a gente se conectou de uma forma saudável. Eu sou uma pessoa que sou cuidadosa, então no outro dia eu acabo ligando, querendo saber como é que está. E até perguntar também como é que foi a noite anterior e tudo, se foi agradável pra pessoa. Um relacionamento saudável é conexão real. Eu acho que é cumplicidade, verdade, sinceridade, química, paixão, respeito acima de tudo. Foi legal as perguntas, foram perguntas interessantes. Que deu pra entender um pouquinho, assim, da personalidade, se ia rolar conexão ou não, sabe? Olá! Olá, amor! Muito bem, amor! No momento que eu a vi, a gente olhou olho no olho, assim, foi algo do qual que passou uma troca muito verdadeira. A princípio, eles estão a conexão com alguns princípios e foi algo saudável. Me conta tudo, quer dizer, conhecer tudo. Velho, na nossa casa, velho, a galera ainda está, tipo assim, meio que se conhecendo, sacou? Tipo, tem uns moleque, tipo, já está um pouquinho mais acelerado. Tem casal, tem casal. Não, ainda não tem casal na nossa casa, a galera realmente está buscando se conectar, de verdade mesmo. Legal, legal. E lá, na sua casa, como é que está? Então, hoje a gente brincou. Aí, meio que a galera se beijou, beijei todos os meninos. É, está, tipo, mas bem leve, assim, se conhecendo. Nada de, é, eu acho que o que está mais, assim, para casal é a Gabi e o Matheus. Nós conversamos um pouco e aí a nossa conversa foi indo para os nossos entendimentos dentro do reality. E aí, quando eu vi um pouquinho de abertura, eu fui lá e dei um beijinho nela. Você é linda. Obrigada. Gostei dele, né? A gente deu um beijinho, a gente trocou uma ideia, mas a gente está aqui para descobrir as pessoas, se conectar com todo mundo. Estou aberta para me conectar com mais pessoas também, mas eu gostei de quem é seu, né? E tem um tipo, assim, na casa que combina com você? E... Tipo assim, já teve, obviamente, uns olhares e tal, de poder observar quem são as pessoas. Tanto é que... Madai, ela faz seu tipo? E ela até deixou uma deixa ali, ela falou, né, caso, leve essa informação para a Madai, que eu provei que é bom, e caso ela queira, está aberta. Então, Madai, estou chegando. Querendo ou não, a gente está trocando uma ideia aqui, que é muito legal, tipo, amei sua energia e santo bate ou não bate, é isso que acontece. Tem a construção, né? Tem esse processo que é bem importante. Ai, está acabando. Ai, meu Deus. Que energia maravilhosa. Manda um beijo para todo mundo. Igor Love. Pode aproveitar pra caralho. Ai, vovô. Pode deixar que eu vou avisar para a Madai. E every girl in the club is gonna call me let me say hell. Oh, 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 I'm gonna tear off the hell, I'm gonna broke off the cup.